A gente encontrou o Ricardo e o Fenelon, esses dois garotos, trouxemos eles para cá, chegaram aqui em agosto, vão ficar aqui até o final do ano, estão treinando aqui, como são tratados todos os nossos garotos, estão treinando aqui com cada um, com as equipes da sua idade. E vai jogar do 2015, no número 8. A gente acha que é a linguagem do futebol, independente dele ser daqui ou não, ele sabe que ele tem que pedir a bola, ele sabe que ele tem que aparecer. A gente acha que ele tem que fazer. Obrigado.